Hora viva ai pessoal bom dia boa tarde ou boa noite Espero que esteja tudo bem com vocês Vamos aqui para mais um vídeo aqui do Não obrigado não quer conversar Faz a vida de youtubers live Vou ver aqui as cartinhas que saíram ou não Ah não está aqui 3 4 Cuidado Ok Cuidado está bem Bem mano Cuidado está cuidado Bem já vamos com 19 mil subscritos mano Estão a vender não pá Estão a vender Que louco o que é Trabalhar Vamos ver Vamos a trabalhar Para ganhar um dinheirinho que está muito fraco Dinheiro Aham Vale Ai meio cansado rapaz Estão cansado Estão cansado pão Dormir É tão bom dormir Dormir Comer qualquer coisa Vamos ver se temos aqui alguma coisa para comer Certo Certo Vamos comer Vamos comer Comer O que é que tem aqui Comer Vamos comer aqui um pão Hum 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 Tá Deixem mais nada Vamos comer mais qualquer coisa Depois um cafadinho Hum hum É isso Um cafadinho Hum hum Mais o que 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 Sandwich Um cachorro quente Põe um café Esse mesmo Pronto já está Vamos Aí estamos nós Aí vamos mais a um game Vamos fazer compras melhorar Vamos gravar um novo vídeo Hum hum Vinte mil Estamos nos vinte mil Ah isto é na Próxida de quatro Estava outro macaca a jogar Estava outro macaca a jogar Estava outro macaca a jogar Próxida de esta também Pc 31 19 19 É É Isto ninguém Vamos aqui comprar aqui no jogo Olha calma Vamos fazer aqui umas companhias Hum 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 Amade Que dia eu acho Dia 10 de Março Dia 10 de Março 10 de Março Hum Vai Chega Carme O A Eu Eu para o playstation, para o playstation, essa cara já está na playstation Ah, está aqui da passage. Não dá pra passage. Não dá pra passage. É que está a água. É assim mesmo. Vamos jogar aqui em versão baixa Continuar 7.34 Se me alterar um Codcomplay 2 Vou jogar na playstation Vou jogar aqui dentro Carabanda Cuidado Aqui Qual é? Aqui pode ser Não se esqueçam de dar um like aí pessoal Vamos Vamos aqui para a computadora Vamos com Aqui Aqui Vamos Nobre recorde Conteudo Edição 285 Nobre nível Nobre nível Nobre nível Nobre nível Este vídeo vai bombar Já foi Já foi Já foi a vida Já foi a vida Comutador Comutador da tereta Oh Onyx Comutador da tereta Pá Está dramático isto eu Deixa eu ver isto é o que Ah melhor nada Ok Comutador da tereta Vamos Vamos a trabalhar Trabalhar para ganhar 60 Vamos a trabalhar Trabalhar para ganhar 60 Trabalhar para vocês trabalharem no like e poxa Não é? Eu subcrivo o canal Mas não se esqueçam de subscrever o canal Vou fazer o vídeo mais curto Ou acho que se não... Vai dormir... Comentários... Meus comentários... Eu amei assistir a sua gameplay 3, muito interessante... Queria te ouvir... Muito ruim... O chaval... Estava lá na cabeçada... Mas que isto está ruim... Muito ruim... Paciência... Se pode agarrar a todos... Há se a pequena um gosto... Curiosamente há se a pequena um gosto... Paciência... É assim a vida... Há nada mesmo... Um esquemiado... Um esquemiado... Metado... Pão... Vamos ver... Busquear as compras... Busquear as compras... Mas antes... Busquear as compras... Vou trabalhar outra vez... Esse... 40... Vá lá... 40 horas... Vá lá... Vá lá... Para comprarmos o novo PC... Vá lá... O novo PC tem que trabalhar... Vai trabalhar... Vai trabalhar... É... Vai está... Rapaz... Não faz vida... É só trabalhar... 21 mil... 22 mil... Aquele vídeo já rendeu 30 mil... Não... Não... Já rendeu 30 mil... É verdade... Vamos aos gatos... Vamos aos gatos... Aqui da Prestaixa... Este aqui ainda é... Acho que é este... Uhum... Agora desves... Começado... 3... Vá lá... 2... 2... 2... 4... Ah... Tenho que arranjar uma PC... Esqueci... Aí... Na época... Moria a jogar... Nice... Man... Nice... Pus aqui... Para entrar... Boa... Hum... Vamos lá ver... Como é que está... Vamos ver... Vamos ver... Opa... Mais... Não rendeu ali... Do... 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 Moping... Espetáculo... Espetáculo... Para bem... Esta... Esta aqui... Ah... Ah... Espetáculo... Boa... Você ganhou uma nova carta de reação... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... That's it... Sofíssimo... 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 A variada não dá para arranjar... Olha... É 12... 5... 5... Quero dar a cor... Quero dar o foco... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 1... Aí... Publicar vídeo... Ó... Já está... Publicar vídeo... Estou bem na hora? Não. Vamos lá. Não, não. Ah, já, mas... O que é isso? Vamos a ver Muito preocupado Olha como é que me dá-lhes Isto parece cansado Olha lá 2,3 contra e 1 fubá 2,3 contra e 1 fubá 2,3 fubá Não sei se apenhar Esta pode acabar senão Descansar 123 mais Tá? Obrigado Obrigado Obrigado, Chopper Descansar Vai 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 Quest jagu O que é que ele pediu para ver? O que é que ele pediu? Madre era esse! Acho que tenho que comprar aquela focaria! Acho que tenho que comprar! Esta bocadinha tem que prestar nada! Jesus! Aça foi o dinheiro! Aça foi o guia de pessoal! Onde está? Onde é alguma coisa? Para aqui! Onde é que tu vais? Que chato! Espera ai! Vamos a ver hoje! Vamos para aqui agora! Vamos! 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 Rápido! Uma adversidade de 23! Tela de jogo! Não está engraçado! Oh! Nice! Caravando! Caravando! Olha o assassino! Não! Estava acabando de chegar! Estávamos nos 22.000! Caravando! Estávamos nos 22.000! Muito bem! Próximo! Ali está! Youtube! 21.000! Este! 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 dia 12 pode ser adicionado título utilizar foco processar vamos ao pinterest 56 65 edição do vídeo som pós-produção publicar vídeo vamos ver conseguir 50 mil inscritos ui 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 não está fácil não está fácil 50 mil inscritos 50 mil inscritos não é fácil não se esqueçam me darem o like o like e subscrever o canal partilhar é para se a gente chegou aos mil aqui no jogo aos 50 na vida real aos mil vai ser difícil mas força coragem persistência a gente chega lá feito quieto já vais jogar a trabalhar onde tu jogas vamos a trabalhar pronto é que fizer compras espera espera ah está money money 318 ho ho bebe 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 epá 65 likes 75 likes 80 likes 100 likes uuuu nice muito nice senhora gostei 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 cara não pá agora não posso agora não posso estás cansado já sei já vamos dormir vamos dormir vamos dormir cpu 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 150 100 cpu 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 Boa Ui está nova torre Ui está agora que vai ser Agora que vai ser bombar Ah bem vamos fazer umas compras As compras de Money Money Nham Nham Tem que ser Bem Bem Onde isto? Uns cachorros Uma salada Tem que ser O homem não tinha que comer Tem que ter que comer não é? Um Um O homem não tem que comer Um 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 Passamos em ventos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, em breve... em breve... Aham... Se eu saio para os 22, está calmo... Isto é o que? Até compras... Até compras... 15 de março... Bah... Mas é um festival... Aham... Sergente... Aham... Posso? Aí está... Queimou... Vamos ver como vai deitar... Pá... Senão não saímos aqui de 22 mil... Pá... Esse mesmo... Esse... Vamos lá... Acabamos... Pode ser... Há uns 20 minutos... Vamos acabar o vídeo... Só um desenho... Pá... Se tu jogas mal... Vamos lá... Há... À... Como vai... T камer스... Han verdadeiro... Vamos lá... Vamos lá... Fim da vida, está aqui, próximo, vamos acabar, chegamos aos 23 mil, 257 mil views, não está mal, está mal, 67, novo record, eu disse então ao contrário, tentei que fazer de maneira diferente, mas, estou a ver que não deu muito resultado, ok, é onde, o jogo? É a Niklas Softbox, é, já vale, porra, não tenho esse mesmo, não tenho esse mesmo, é a Niklas Softbox, anda com medo, ai, estás com fome, estás com fome já, opa, vou a comentar, só tenho um contra, essa pessoa é um Youtuber, eu sou o Batman, péssimadonça, por acaso foi, por acaso foi, Campeão de é o contrário, pessoa que não tinha reparado, só que nem reparou hum hum o que eu acho que é a prova o nome é do jeito o mesmo eu acho que é Hum! Comprar Gonçalo! Gonçalo se estivesse demais para comprar! As vezes quanto aqui esta! Uuuuuuuuuuuuuuuuui! Cá ficou hoje! Já ficou este 32,33,25 mil inscritos 34 horas 39,40 40 horas 40 horas 40 horas Atrapalhar 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 Para! Siga! 42 46 Para os 400 Ah não consigo Não é Não consigo nem vale a pena Vai em 46 Vai fazer 50 50 litros A falta de 300 É 100 Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco É É Já, já é coisa, espera que eu tenho que jogar. Uhum, uhum. Eu vou me dar um cachorro, ah, que bom. Sabe que eu tenho que trobar, pa. Trobar. montanha olha o que é opa é 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 vou gravar outro vídeo gravar outro vídeo peço se a gente ganha aqui uns trocos peço se a gente ganha aqui uns troquinhos pessoal não se esqueçam de dar like, subscrever o canal vou abrir os canais parceiros ai na descrição do vídeo se não vão ao site também tem lá alguns não estão todos mas estão algumas vamos a ver isso boa espera ai esta melhor name boa vamos lá boa 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 se eu quero chegar aqui já está não é assim pá se não é assim onde tempo? para dormir está cansado rapaz acho que meia hora de vídeo espera o jogo bora bora siga siga vamos gravar mais um vídeo tem que ser sempre para cargar no bicho não se pode parar se pode parar temos que juntar dinheiro para comprarmos a nova box vamos chegar dinheiro para comprarmos a nova box zero vamos lá 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 não corre nada bem este vamos lá vamos lá vamos lá 26 mil 7 a 28 horas está bom e contigo 51 edição 27 está passando está passando tem que ver 29 29 944 30 mil 30 mil só já falta um 20 mil um pouco 50 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil Ele vai vir cheio de fome Ele vai vir cheio de fome Já vi como uma fomeca Já vi como uma fomeca E aí Ah Não, brigado da paciência Ah, ok Ah, dele isso Aaaaa Calma, calma, calma Calma, mais aqui, meu sonho Um beijo Um beijo E aí, está aqui. Hmm. A rave rock. A rave rock. acho que é do big bug vamos fazer do big bug quem manda pode né cara pediu a gente faz não custa nada cara deixar o joinha aí 32 mil oh lindo 32 mil tá lindo lindo 33 mil 33 mil tá chato e bala chato e bala chato e bala descansado eu sei que estás cansado ah 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 pá já sei deixa a ver o que é que tem aqui de novo nada não tem nada deixa aquele like bem aquele abraço aquele beijinho para vocês todos já sabem juntos somos mais fortes beijinho de abraços fuiii Come on! Come on!